beleza motocas eu sou o anderson gravando mais um vídeo para o canal o motoboy oficial como havia prometido antes vou estar fazendo alguns vídeos referente ao curso de reciclagem e atualização do motofrete então vamos começar pessoal é como funciona são dois professores está então vai dar aula na parte da manhã e um na parte da tarde na parte da manhã pessoal é aula teórica tá sobre legislação sobre as leis é sobre a lei no caso do motofrete é enfim sobre algumas regras de multa como funciona enfim tá aí quando é 10 horas tem um intervalo pessoal na retorna às dez e meia após o retorno é aplicado uma prova baseada no assunto que foi tratado antes do intervalo aí você sai para o almoço mas mesmo nas meias de 20 mais ou menos retorna a 1 e meia aí no retorno é a vai ser a aula prática tá e aplicado a prova da aula prática então o professor explica é algumas coisas e a gente desce é mudou um pouco o trajeto pessoal do que quando eu fiz em 2013 foi atualizado né então é mudou algumas coisas então pessoal eu achei interessante é muito válido tudo que foi falado lá tudo que foi ensinado é como sempre sempre a gente aprende mais alguma coisinha eu achei muito bom os professores também são bem capacitados pra tá passando a o conteúdo pra gente e assim é eu gostei muito pessoal então assim eu indico muito pra vocês sempre é é tá na época que tem que ser feito a atualização atualizar porque é muito válido pessoal porque a gente aprende muito sempre a gente sai de lá é sempre sabendo mais e sempre é tentando o ser o mais profissional possível beleza então eu vou fazer mais outros vídeos pessoal espero que vocês acompanhem no canal já deixa aquele like que me ajuda bastante compartilha se inscreve ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e aguarda aí pessoal que vai ter mais vídeo beleza